Você é um homem casado, agora Marcão, infelizmente, a gente tem três dias de vida, mas você é um homem casado, agora muito bem casado com Laura, e agora sendo casado, eu falo porque eu também sou casada, mais ou menos, que a Rafa pediu um casamento, não tô combando o assunto, é aquela coisa do relacionamento mais livre, né? Eu e Rafa? Relacionamento mais livre? Cara, eu para esse programa agora e você vai me contar isso. Não, era um negócio que nada a ver, isso aí era outro Rafa que eu tava falando. Não, agora eu paro, você não volta pra casa, quem? Quem foi? Eu acho que eu me enganei, Tata, não tem nada a ver com vocês não, era outro Rafa, de outro... De outro o quê? Outro relacionamento livre. Rafa já... Ah, vamos sério, de amigo aqui, a gente já me traiu brincando aqui entre a gente. Sabe assim, a brincadeira é nossa. Sério. Já? Não traiu nada. Sim. É, com quem? Como se ele não tivesse opção. Agora, tem coisas que eu penso assim, por exemplo, nossa, eu poderia ter aproveitado. Eu sei que eu vou ser uma velha bastante piranha, porque eu não aproveitei nada, e hoje em dia eu tô grávida, tô casada, tô com atração por outras pessoas, uma série de coisas. Então, eu vou te fazer perguntas, só que na velocidade das minhas contrações. É o responde rápido que eu vou parir. Responde rápido, sem pensar. Já beijou homem? Não. Já beijou de língua alguém com mais de 70 anos? Sim. Quê? Depois a gente atualiza. Você transa quantas vezes por dia? Por dia? Tem dia que sim, dia que não, né? Tá bom, e por semana? Ah, vamos botar, não sei, vai, passa a próxima. Já tomou aquele fio terra maneiro de segunda-feira? Falou pirata? Não. Já transou com homem? Não. Se diverte muito aos sóis? Sim. Já broxou? Já. Já fingiu que broxou, porque não queria mais? Já. Já fez sexo na sauna? Não. No carro? Sim. Debalha-ponte? Não. No elevador? Sim. Não? Difícil, hein? Sexo oral no cinema? Sim. Transou no carro legóico? Não. Já assistiu pessoas transando? Não. Já fez sexo enquanto assistia pessoas transando? Não. Já quis que te assistissem transando? Não. Transaria comigo? Tá. Já transou a três? Não. A quatro? Não. De quatro? Não. Boeira de avião? Sim. Ambiente de trabalho? Sim. Externa? Não. Ambiente de trabalho foi na Globo ou na Record? Tá? E você, querendo saber, assim, sendo bem invasiva, bem babaca, você, se você tivesse que, tipo, definir, assim, seria um Chai, um Chai Suede, ou um Robert Chau III, que todos os nomes dos meus filhos terão esse nome? Acho que é Chai. Ah, meu amor, é caramba, uma lágrima. E eu vou aproveitar esse momento maravilhoso, você tá bem molinho, acabou de se expor de maneira que não precisava, mas tô muito feliz. É, pra fazer uma cena com você, porque você vai... Ah, agora eu entendi o negócio do nome. Ah, mas já foi. Agora já não dá mais. Não, tudo bem. É, mas agora a gente já vai usar. Tudo bem, querida. A gente não vai editar essa parte. Usa, 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 usa. Agora eu entendi. Já que você vai sempre fazer nuco protagonista e eu cômico e a gente só vai encontrar sempre em casamento ou enterro de alguém na novela, é o quadro Rubrica ou Rubrica. Tá certinho o posicionamento? Bonitinho. Mas não é aqui não, você sabe, né? Triste com o choro preso. Porque é solto não olhar pra você mesmo. O meu celular, ele é pré-pago e não tá fácil falar com você por créditos. E quando eu consigo falar com você, acaba minha bateria. Não tem outra opção. Gesticulando muito e sério. Eu moro no apartamento. Em frente ao céu. Rindo ironicamente. Para de me pressionar. O preço do chaveiro tava um absurdo. Romântico. Eu sinto que eu te quero. Ai, meu Deus. E agora? Eu tô com um pressentimento muito, muito ruim. Oi? Só tem uma vez de ajuda. Ah, meu Deus. Sempre uma grávida. Eu vou atrapalhar os meus sonhos. Mas olha, vocês são bonitos, né? É. A olho no... É. Bom, se você não se incomodar... Vem. Rafa Vitti. Ninguém me convida pro cinema. É. Que coisa gostosa. Os dele duram mais. Os dele duram mais. Vai, Rafa Vem pra cara essa porra aqui Vai, 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 Rafa Olha eles, olha eles Maravilhosos, podem sentar Maravilhosos